Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Ilenia Carice ou Carice e ela era filha de dois atores e cantores muito famosos na Itália e ela desapareceu misteriosamente nos Estados Unidos nos anos 90. Se vocês escutarem um barulho de fundo é porque tá chovendo bastante hoje, então pode ser que apareça no vídeo. Se você gosta de True Crime, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e também pra não perder os vídeos que a gente já tem aqui, eu vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês assistirem. Então bora lá pro vídeo de hoje. A Ilenia nasceu no dia 29 de novembro de 1970 em Roma, na Itália. Ela era filha de duas celebridades muito famosas na época na Itália, que era a Romina Power e o Albano Carice ou Carice. Eles dois eram cantores e atores, então ela já nasceu sendo uma celebridade. A mãe da Ilenia, a Romina, ela também era filha de celebridades porque ela era filha do ator hollywoodiano Tyrone Power e de uma atriz mexicana que também era famosa na época, chamada Linda Christian. Ou seja, a família inteira era composta por celebridades. A Romina, ela não é italiana. Ela nasceu nos Estados Unidos e viveu grande parte da infância dela em Los Angeles até que os pais dela se separaram e depois o pai dela faleceu e ela acabou indo morar com a avó materna dela no México. Como a mãe da Romina, que era a avó da Ilenia, ela também era atriz e vivia viajando a trabalho, ela alternava entre morar no México e na Itália. Então a Romina passou bastante tempo nesses dois países e quando ela tinha 14 anos, ela começou a fazer os primeiros trabalhos artísticos dela, inclusive como atriz. Mas ela também tocava violão e compunha músicas e cantava. Ela conheceu o Albano em um set de filmagem no fim da década de 1960 e os dois se deram bem de imediato porque eles tinham muita coisa em comum. Os dois eram atores, os dois cantavam, tocavam instrumentos musicais. Então essa química não foi só no sentido pessoal, de relação entre eles, mas também eles tiveram uma química artística muito grande. Eles se casaram no ano de 1970 e poucos meses depois, em novembro, a Ilenia nasceu. E ela era a filha mais velha de quatro que eles tiveram. Mesmo após se casarem e terem filhos, o Albano e a Romina continuaram se dedicando integralmente à carreira deles e em 1975 eles formaram uma dupla musical e fez muito sucesso na Europa e na América Latina. Eles lançaram vários álbuns e sempre estavam no topo as músicas deles, das paradas e tal. Então eles continuaram com a carreira deles, mesmo tendo uma família constituída. Justamente em razão disso, por ter pais e avós famosos, a Ilenia nunca teve uma infância normal. Ela, como eu disse, se tornou uma celebridade desde que nasceu, mesmo sem escolha. Então ela não conseguia viver uma vida normal como ela queria. Ela cresceu sob os holofotes e acabou entrando no mundo artístico bem cedo, como a mãe dela. Ela fez a primeira participação em um filme quando tinha só 13 anos, em 1983. Além disso, em 1989, ela apresentou um programa junto com o pai dela, que é o Will of Fortune, que aqui no Brasil literalmente é o da Roda Jiquiti. É um programa que passava na TV aberta, então ela já trabalhou com ele também. Mesmo assim, mesmo tendo uma carreira artística já garantida, entre aspas, por ter pais famosos, a Ilenia sempre se esforçou muito nos estudos. Ela sempre foi uma ótima aluna, sempre foi muito dedicada e falava diversos idiomas, ia muito bem na escola. Enfim, ela era extremamente inteligente. Quem conhecia a Ilenia dizia que ela sempre falou que essa vida artística não era pra ela. Ela não tinha o sonho de ser celebridade, mesmo ela sendo muito bonita e tendo muitas oportunidades por causa da família. Nunca foi o objetivo dela, não era o que ela queria. Então, a imprensa, conforme ela foi crescendo, foi considerando a Ilenia meio que uma filha rebelde, assim, das celebridades. Porque ela não queria ser famosa, ela não queria fazer parte desse meio. Ela decidiu fazer intercâmbio, estudar no exterior, porque na Itália ela era muito famosa, então, talvez, fora de lá, ela tivesse uma vida um pouco mais comum. Então, ela se mudou pra Londres e se matriculou na King's College e foi estudar literatura. Ela continuou morando em Londres por um tempo, até que, em 1993, a família dela resolve fazer uma viagem pros Estados Unidos. A mãe dela, a Romina, queria visitar a irmã mais nova e visitar os sobrinhos. E o pai dela, o Albano, queria gravar algumas cenas pra um filme que ele tava fazendo. Então, a família toda foi pra Nova Orleans. Todos os filhos do casal ficaram muito empolgados com essa viagem, mas, principalmente, a Ilenia, porque ela amava viajar, ela adorava ir pra lugares novos. E ela ficou completamente apaixonada por Nova Orleans. Ela se encantou com a cidade e gostou tanto de lá, que ela decidiu que aquela seria onde se passaria o livro que ela tava pretendendo escrever. Porque, como eu falei, ela cursava literatura e tal, e ela gostava muito de escrever. Então, ela decidiu que o livro se passaria também em Nova Orleans. Essa cidade é bem famosa por causa da música, principalmente o jazz. Então, seria o cenário perfeito pra trama que ela tava desenvolvendo, que seria focada em um músico que viajava pelo mundo a trabalho, tocando ali como um músico itinerante. Ela quis aproveitar ao máximo essa experiência, porque ela queria passar a verdade ali na escrita dela. Ela queria que fosse verossímil, que ela conseguisse transmitir tudo o que ela sentia ali na cidade. Então, ela se jogou, aproveitou ao máximo pra conhecer pessoas novas, pra conhecer locais novos. E ela acabou conhecendo um homem chamado Alexander Mazakela. Ele era um músico, um saxofonista de 54 anos, que ficou muito amigo dela de imediato. Ela achava que ele era um homem muito interessante, e ele era bem o perfil, assim, do personagem que ela pretendia criar. Então, eles acabaram se aproximando. O Alexander deu um livro de presente pra Ilenia, chamado New Think, que seria mais ou menos, assim, uma nova maneira de pensar. escrito pelo Edward de Bono. Esse livro falava sobre o método dedutivo, ou seja, falava como aplicar essa forma de raciocínio lógico pra obter conclusões criativas. Depois de lê-lo, a Ilenia começou a tratar aquele livro como uma bíblia, como um guia espiritual que tinha todas as respostas. A família da Ilenia quis seguir viagem, eles ainda iriam pra Flórida, mas a Ilenia quis continuar em Nova Orleans. Ela falou pra família que tava muito inspirada com a escrita dela, e ela queria continuar e escrever o máximo possível enquanto ela tava ali. Os pais dela ficaram preocupados, principalmente em razão da amizade dela com o Alexander, porque eles achavam muito improvável que um homem de 54 anos quisesse fazer amizade com uma moça de 23 anos sem segundas intenções. A Ilenia negou, disse que não havia absolutamente nada entre eles, além de amizade, e que ele tava servindo de inspiração pro livro dela, mesmo que de maneira indireta, porque ele era bem o perfil ali do protagonista que ela pretendia escrever. Os pais acabaram aceitando, não tinha muito o que fazer, porque a Ilenia era adulta, e eles não podiam obrigá-la a ir junto pra Flórida, não podiam arrastar ela pelos cabelos, e se ela quisesse ter amizade e andar com aquele homem, não tinha muito o que pudesse ser feito. Eles prosseguiram viagem, e a Ilenia ficou pra trás, mas dois dias depois, ela ligou pros pais, dizendo que tava assustada, que achava que alguém tinha drogado ela em algum momento, que ela ficou ali sozinha, e talvez até abusado dela, ela não sabia com certeza, porque ela tava meio confusa, então ela queria ir embora e ir encontrar com a família. Depois disso, todos eles se reencontraram, e a viagem foi encerrada, todo mundo voltou pra Europa, a Ilenia voltou pra Inglaterra, pra continuar com os estudos, e os pais dela voltaram pra Itália. Depois que eles voltaram pra Europa, o Alexander, esse amigo da Ilenia, ele chegou a escrever pra ela, mas a Romina, a mãe dela, queimou essas cartas, e não falou nada pra filha, de tanto que ela desaprovava, essa suposta amizade entre eles. Também nunca ficou claro, se esse abuso que a Ilenia tinha sofrido, que ela não tinha certeza, se tinha realmente acontecido, se o Alexander tinha algo a ver com isso, ou não. Alguns meses se passaram, e a Ilenia voltou a ter vontade de viajar, e talvez até fazer intercâmbio em outro lugar. Ela acaba decidindo fazer um mochilão, pela América Central e América do Norte, porque pra ela seria uma aventura, ela tava em busca de inspiração, e ela viveria como um músico protagonista do livro dela, conhecendo lugares novos, conhecendo pessoas novas, então ela achava que aquela seria a inspiração, que faltava pra ela conseguir terminar o livro. A Ilenia liga pros pais dela, pra pedir autorização, pra suspender os estudos por um ano, porque ela queria passar esse ano viajando e escrevendo, porque era o maior sonho dela, conseguir escrever esse livro. O irmão da Ilenia, ele era como ela, ele gostava muito de viajar, de explorar o mundo, então, possivelmente por isso, não foi um choque tão grande pros pais dela, eles aceitaram relativamente de boa, e autorizaram que ela suspendesse os estudos por um tempo, pra que ela fosse atrás do sonho dela, de ser independente, e de se aventurar. Com a autorização dos pais, ela voltou pra Itália, com a intenção de vender algumas coisas dela, porque ela não queria que os pais bancassem essa viagem, ela queria ser independente, então ela vende essas coisas, consegue um dinheiro, e parte pra Belize, que é um país que fica na América Central, próximo ao Mar do Caribe. Ela passou diversos meses em um vilarejo em Belize, e também se apaixonou pelo lugar, era bem afastado, bem pequeno, e era um local paradisíaco. Ela e a família não se falavam com uma frequência tão grande assim, porque não existia celular na época, então não era tão fácil assim a comunicação, e por ser um vilarejo tão pequeno, é provável que não tinha tantos telefones públicos assim, mas ela estava sempre se comunicando com a família, e eles só não sabiam detalhes, por exemplo, onde ela estava ficando hospedada, e etc. No dia 27 de dezembro de 1993, o irmão dela, esse irmão que gostava bastante de viajar, resolveu que ia aparecer lá de surpresa, para fazer uma surpresa para a irmã dele, só que ele não sabia exatamente, como eu disse, onde ela estava ficando, a Elenia não tinha falado para eles, para a família, então quando ele chegou lá no vilarejo, ele teve que ir batendo de porta em porta, procurando pela irmã. Em uma dessas casas que ele bateu, o morador informou ele que a Elenia não estava mais no vilarejo, justamente no dia anterior, no dia 26 de dezembro, ela tinha embarcado em um ônibus em direção ao México, e lá ela pegaria outro ônibus até Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, assim, por coisa de um dia, eles se desencontraram. Se o irmão dela tivesse chegado um dia antes, ou se a Elenia tivesse embarcado um dia depois, talvez o desfecho dessa história teria sido diferente. Ela chegou em Nova Orleans no dia 30 de dezembro de 1993, e se hospedou num hotelzinho chamado Ledale, que era bem pequeno, sem luxos, assim, era quase uma pensão. Era um local bem conhecido ali por mochileiros e por jovens, por ter um custo de hospedagem bem baixo. Então, quando alguém queria economizar se hospedar em Nova Orleans por um preço baixo, a pessoa geralmente se hospedava nesse lugar. Quando ela fez o check-in, ela não estava sozinha, ela estava acompanhada de um homem que batia com a descrição do Alexander, aquele homem de 54 anos que ela conheceu da primeira vez que foi para a cidade. Claro que isso levantou ainda mais especulação se os dois eram um casal ou não, mas não parece ser o caso, porque no momento de fazer o check-in, a Elenia pediu um quarto com duas camas de solteiro, duas camas separadas. É bem provável que o Alexander tivesse algum interesse romântico na Elenia, porque ela era jovem e era muito bonita, mas não existem indícios que ela correspondia a esse interesse dele. Nessa segunda viagem, a Elenia estava determinada a aproveitar ao máximo tudo que a cidade pudesse oferecer. Ela queria incorporar mesmo esse personagem para poder melhorar a escrita dela, enfim. Ela queria viver ao máximo esse momento, essa aventura, já que ela tinha decidido realmente voltar até lá, que fosse para aproveitar ao máximo, para curtir ao máximo o local. Um dia depois do Ano Novo, ela ligou para os pais dela na Itália e quem a atendeu foi o pai e ele percebeu que tinha algo diferente nela, alguma coisa estranha na forma de falar. Ela parecia confusa e ela dizia várias frases sem sentido, meio desconexas, meio que o que ela estava falando estava confuso, o pai não conseguia entender muito bem. Então, de imediato, ele achou que ela estava bêbada ou que ela tinha usado alguma substância ilícita. Até esse momento, eles não sabiam que a Elenia tinha saído de Belize, ela ainda não tinha avisado, talvez porque ela decidiu de última hora viajar para Nova Orleans ou, mais provavelmente, porque ela sabia que os pais ficariam bravos com ela de estar indo para lá sozinha, porque o Alexander estava lá e eles não se sentiam confortáveis com ela estar sozinha lá com ele e também por causa daquela história de ter sido dopada e talvez abusada sexualmente, eles estavam preocupados dela ficar lá sozinha novamente. Realmente, quando ela contou para o pai ele ficou muito bravo com ela, ficou muito ansioso e preocupado, principalmente porque ele tinha certeza que ela tinha encontrado com o Alexander. Ele se sentiu muito frustrado de estar longe da filha e de não poder fazer nada ali para protegê-la ou para tirá-la dali, mas ele também sabia, como da outra vez, que ela era adulta, que as decisões eram dela, ele não podia fazer nada para obrigá-la a voltar para casa, então ele só podia aceitar que ela estava lá sozinha. Infelizmente, essa foi a última vez que a Elenio falou com os pais. No dia 6 de janeiro de 1994, ela saiu do hotel onde estava hospedada, ela estava vestindo um vestido longo, florido e uma jaqueta e estava sozinha. Era por volta de 11 da manhã e ela seguiu sozinha em direção a um bairro chamado French Quarter, que é um local que tem construções históricas, tem pontos turísticos e à noite fica cheio de bares e casas noturnas. Essa foi a última vez que ela foi vista em público, porque depois de ir até o French Quarter, ninguém sabe o que aconteceu com a Elenio. Levou uma semana para perceberem que a Elenio estava desaparecida e isso só aconteceu porque o Alexander foi fazer check-out do hotel e ele usou o cartão da Elenio para pagar e usou a senha dela e depois ele deixou a mochila com as coisas dela na recepção, ele entregou para a pessoa que estava ali e falou assim, ah, daqui a pouco eu venho buscar essa mochila e tal e nunca mais ele voltou. Quando eles perceberam que o hóspede não voltaria para buscar essa mochila, eles decidiram abrir para ver o que tinha lá dentro e todas as coisas da Elenio estavam lá, documento, passaporte, câmera fotográfica, um caderninho que ela sempre levava para todos os lugares para fazer anotações sobre o livro, fazer anotações sobre os lugares, ideias que ela tivesse enquanto estava na rua e ela não saía para lugar nenhum sem levar essas coisas. Além disso, o comportamento do Alexander levantou suspeitas, principalmente por ele usar o dinheiro da Elenio para pagar a hospedagem no hotel, então eles acabaram avisando a polícia. A polícia de Nova Orleans começa então a investigação e coincidentemente, nesse mesmo dia, os pais da Elenio tinham resolvido prestar queixa do sumiço da filha, porque já fazia mais de uma semana que ela não ligava e nem mandava notícias e isso era incomum. O Alexander foi localizado e foi preso no dia 31 de janeiro de 1994, quase um mês depois do sumiço da Elenia. Ele foi extensamente interrogado e negou ter feito qualquer coisa contra ela. Ele disse que não fazia ideia do que tinha acontecido, que ela simplesmente tinha desaparecido. Também disse que nunca tinha acontecido nada entre eles, que ele teve interesse sim, ele chegou a sugerir para a Elenia mais de uma vez, mas ela sempre negou e eles continuavam apenas amigos. Ele acabou sendo liberado por falta de evidências e logo que saiu, ele deu uma entrevista falando que a maneira como a polícia o tratou foi muito injusta, que começaram a agir como se ele fosse culpado, ainda que não tivesse nenhuma prova que ele tivesse envolvido com esse desaparecimento. Poucos dias depois dessa entrevista, uma jovem veio a público para denunciar o Alexander por abuso sexual, mas isso acabou nunca sendo comprovado. Depois dessa entrevista, outras mulheres vieram a público acusá-lo e os colegas músicos dele disseram que ele era um predador, que ele se interessava só por meninas mais jovens em situação mais frágil que ele e preferencialmente turistas. Ele se passava por um guru espiritual, ele dizia que ele praticava magia e que ele tinha ajudado diversas pessoas com esse dom. Ele usava essa conversa com as mulheres para mantê-las interessadas e muitas vezes ele dissolvia calmantes e misturava na bebida delas para que elas apagassem e depois abusava sexualmente delas. É muito provável que foi justamente isso que aconteceu com a Ilênia tanto da primeira vez que ela esteve lá em Nova Orleans, que ela ligou para os pais e tal, quanto dessa segunda vez. Mas não tinham provas a respeito disso, então era tudo especulação. Depois que essas histórias vieram à tona, o Alexander sumiu, ele foi embora da cidade, ninguém sabe exatamente para onde e até hoje não se sabe onde ele está e se ele está vivo, se ele está morto, o que aconteceu. Depois de algumas semanas do desaparecimento, um homem chamado Albert Cordova veio a público contar uma coisa que talvez tivesse relação com esse caso. Ele era a segurança de um aquário que ficava no bairro onde a Ilênia havia sido vista pela última vez e ele contou que no dia 6 de janeiro, por volta de 11 e pouco da manhã, ele viu uma moça jovem e loira no cais próximo ao rio Mississippi, com os pés pendurados na direção da água. Aquele era um local isolado que não podia ser acessado por pessoas comuns, então ele foi até ela e perguntou o que ela estava fazendo ali e a moça não respondeu de imediato, ela só pediu para que ele a deixasse sozinho um pouco. Ele explicou que aquele trecho era proibido e que ela não poderia ficar ali, então a mulher virou na direção dele, disse que o lugar dela era na água e pulou no rio. Ele contou que ela afundou na água, só que ela conseguiu emergir e começou a nadar, a se debater, só que logo a correnteza começou a jogá-la de um lado para o outro. A mulher pareceu voltar a si depois disso e começou a gritar, pedindo socorro, pedindo por ajuda, só que a correnteza estava muito forte e antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, ela afundou novamente e acabou sumindo ali no meio da correnteza. O segurança ligou para a polícia e para a guarda costeira imediatamente e apesar de várias buscas terem sido feitas, o corpo dessa moça nunca foi encontrado. Pela descrição feita pelo segurança, a polícia achou que talvez fosse a Ilênia, principalmente porque essa moça era loira e também estava usando um vestido longo e florido. Além disso, se o Alexander estava de fato drogando a Ilênia como ele havia feito com outras mulheres, talvez ela tivesse pulado no rio por estar fora de si e não porque ela tinha intenção de acabar com a própria vida. Esse homem foi levado para o interrogatório e a polícia mostrou para ele mais de 150 fotos de mulheres que batiam com a descrição que ele deu. Ele reconheceu imediatamente uma das fotos, ele apontou e falou que era aquela moça, só que essa moça que ele reconheceu não era a Ilênia. Depois, eles mostraram a foto dela do passaporte e o segurança olhou e disse que não era aquela mulher que ele tinha visto ali no cais, mas sim a mulher da outra foto que ele tinha mostrado. Depois de um mês, ele foi novamente chamado para depor e a polícia mostrou outra foto da Ilênia e o segurança acabou mudando a versão dele dos fatos e disse que quem tinha pulado no rio era a Ilênia. Não se sabe exatamente por qual razão ele mudou o depoimento, mas não é incomum que testemunhas relatem sofrer pressão da polícia durante o interrogatório principalmente nesses casos que tem grande repercussão que a polícia quer solucionar logo mostrar logo que sabe mostrar serviço então talvez tenha sido isso que aconteceu ou talvez ele tenha mudado para receber atenção da mídia também acontece muito de pessoas que não cometeram um crime confessarem a autoria de casos que tenham repercutido muito mas fato é que ele mudou a versão dele dos fatos. com esse novo depoimento a polícia considerou o caso encerrado eles consideraram que a Ilênia tinha acabado com a própria vida mas os pais dela não aceitaram essa versão porque eles tinham certeza que aquela mulher no rio não era a filha deles a Romina a mãe dela vai pessoalmente conversar com esse segurança e ele descreve uma moça que não não tinha muito a ver com a Ilênia ela tinha o cabelo bem mais curto e ela estava usando um cachecol de uma cor ali uma estampa que a Ilênia não tinha e o vestido que ela estava usando não era exatamente florido era similar vagamente similar ao da Ilênia então aí a Romina teve ainda mais certeza que não era a filha dela os pais dela tentaram apelar para o FBI para que eles investigassem melhor o que tinha acontecido mas o FBI alegou que a Ilênia era italiana e não americana então aquilo fugia da alçada deles além disso todas as evidências pareciam apontar para o suicídio então eles consideravam uma perda de tempo continuar investigando os pais dela discordavam e continuavam batendo o pé porque a única prova da suposta morte da Ilênia era essa testemunha e a descrição física e da roupa nem batia com a dela além disso um outro homem alegou ter avistado a Ilênia no dia seguinte no dia 7 de janeiro ela estava ali perto do cais também e ele a elogiou na língua natal dele que ele não era americano e ela respondeu agradecendo em italiano então suspeitavam que talvez pudesse ser a Ilênia esse relato deixou a família dela ainda mais esperançosa porque eles imaginavam que talvez ela tivesse sido raptada e estava sendo mantida em cativeiro em algum lugar mas conforme o tempo foi passando e ninguém entrava em contato para pedir resgate ou algo do gênero essa hipótese acabou sendo descartada ao longo dos meses seguintes a polícia recebeu diversas ligações com relatos de avistamentos da Ilênia mas quando eles iam até o local ou a pessoa já tinha ido embora ou não era a Ilênia em 1996 eles receberam uma ligação anônima de uma pessoa que afirmava ser ela que dizia que estava viva e bem mas que não podia revelar onde mas também isso nunca deu em nada em 2011 uma revista fez uma matéria dizendo que a Ilênia estava viva e que ela estava morando em um convento no Arizona que ele tinha recebido essa informação de uma fonte segura da polícia de Nova Orleans mas o pai dela veio a público e desmentiu falou que isso não era verdade e tal e as pessoas ficavam inventando histórias e teorias sobre o que tinha acontecido os pais da Ilênia o Albano e a Romina acabaram se divorciando em 1999 toda essa situação com a filha deles foi extremamente estressante e desgastante e também depois de alguns anos eles passaram a ter opiniões diferentes sobre o que tinha acontecido e sobre como a Ilênia estava então talvez tudo isso tenha contribuído para o fim do casamento a Romina acredita até hoje que a Ilênia está viva porque ela diz que o instinto materno diz para ela que a filha dela está bem já o Albano acredita que a filha dele tenha morrido e ele acha que a história mais plausível a respeito do que aconteceu é a dela ter pulado no rio mesmo porque essa frase que teria sido dita antes da menina da moça jovem pular no rio era uma frase que a Ilênia já tinha dito para ele quando ela era criança sobre pertencer a água então ele achava que essa era a hipótese mais provável em 2013 ele fez ser declarada oficialmente a morte da Ilênia de acordo com a lei italiana a pessoa pode ser declarada morta no caso presumidamente morta porque o corpo nunca foi encontrado ela pode ser declarada morta depois de 10 anos sem que alguém tenha notícias dela e nesse caso já fazia quase 20 quando ele pediu para ser declarada a morte da filha esse caso permanece sem solução até hoje e por envolver pessoas famosas vira e mexe sai alguma notícia falsa a respeito ou que a Ilênia foi avistada ou que ela foi encontrada mas a verdade é que não tem nenhum relato oficial e nenhum avistamento oficial e nunca a encontraram com ou sem vida e você qual é a sua teoria sobre o que aconteceu deixa nos comentários que eu quero saber espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês na próxima tchau tchau